Fala rapaziada, beleza? Começou mais um vídeo aqui Hoje a gente vai pegar o pipa do Yuri Vai devolver pro Yuri ou vai pegar pro C? Devolver, pô Ah, já que ele não quis Ali, ó Tá vendo, rapaziada? Calma aí Caiu Caiu vai tentar pegar Caiu tá Tá tentando pegar seu pipa Oi Yuri Tá sem pipa? Vou pegar o seu aqui E aqueles dois, ó Ah, gostinho, Coco E o Yuri? Tá puxa, Caiu Oi Yuri, o pipa da negra E o pipa do Yuri Putz, Yuri, e agora? Agora Eu preciso arrumar um jeito de eu jogar lá, velho Solta a linha, Caiu Putz, calma aí, bora Já sei o que eu vou fazer Ó uma linha aí, ó Ó É a linha do pipa, cipá? Se não arrumar uma madeira, será que ela é mais fácil, não? Acho que sim Cipá é Cipá assim, né, Ti? Uhum Será que eu posso acertar lá, Yuri? Tá com o pipa aqui, ó Oi? E aí, pai Ô, Tatiana Guizinho também Hoje vai ter vídeo de foot, né? Vai Vai Não vai dizer não? É não? É, não é não Aí, animal Quase, velho Ó, arruma um bagulho aí, Yuri Pra pegar É Ali dentro do bagulho tem um Pedro, aqui, ó Não sei, irmã É mais difícil Ó, o relo aqui, animal Cadê? Tá com a chileira? Anda Cripe! Ah Que direita? Calma aí, eu tô filmando o relo aqui Que direita? Graças Um bramonho, só não vai ter mais relo E clareou Ai, quase Pega a linha Não vai adiantar, Yuri Porque ele tá no meio da árvore Eu tenho que puxar pela rapiola Agora é que é hora de reluminar Eu vou lá Vou pegar, vou Minimulatera com o meio E eu quero que tá no meio Olha ali, aqui, ó Pura, B Nossa Confia, Tia Ai, Tia, quase Fazer boloteira na Cacá Ele tá com a chileira lá na rabeola Vamos cair, aprendi Nalinho? Ah Na rabeola também Porque ele sabe que o Cacá é... Chegando de rabeola Gui, acredita, Gui? Acredito Hoje eu cheguei na rua, Gui Chutei o bagulho no lixo Tá golaço Falei, nossa, agora eu tô hoje pronto pra girar comigo Pegou Caio, vai jogar hoje? Vai fazer vídeo também Vai ser eu, você, Yuri, Thiago e Caio Não, não é Thiago não É Alemãozinho Alemãozinho, cria Ah, Zé, não tem como jogar Eu sou a cria Ou você pode me chamar de lindinho da mamãe Eu sou... Eu sou jogador Eu sou jogador Goleimar Tá rodadinho agora Ô, tá Alemão A gente vai conseguir, Caio Agora, filma, filma Filma, filma Tá rodando, rapaz Ai, Gui Tô na trave Na trave Na trave Filma o pico, velho Eu já filmei Ali, ó Ali, rosa Eu sei Nossa, que raiva, mano Acho que vai ter que pegar uma pedra maior É Pega a pedra, Caio Não, mas isso aqui é bom que ele engancha fácil Nossa Ó, pegou Cuidado, Gui Aí, Gui Para, Gui, fechada Você jogou na minha cara? Vai Aí, Gui Esquece ele Vai, vai Vai, continua Continua Vai cair Tem que ser na manhã, Yuri Putz, mora O bagulho entrou dentro do lugar Nossa, que passou na minha cara de novo Olha, Yuri Ah, saiu Ah Mas agora é capaz de tirar Ele ainda pega na envergação? Tira, minha rabiola Emolou Gosta, Caio Se pegar na envergação Ele Falta, você é bom Cadê? Cadê? Não dá nada Sobe aí, ó Vai ver o açougue? Não tem Olha o jamaiquinho aí, ô alemão Cadê? Vou filmar aqui A nega logo me deu a pipa dela Jamaica Mas a minha linha tem rosa que ele não mata Vai gravurei Faz acertar o chão Ah Vai gravurei Faz acertar o chão Tá Alguém me rosa A minha linha não mata Foi Ah Envergação Envergação Ah Já tô aqui, já Foi na envergação? Ó, cara, ele abriu ele Cacate, por aqui Ó, Cacate, foi na envergação? Olha lá Foi na... Você é bom Foi na rabinho Ah Pegou, rapaziada Seis minutos de vídeo Viu, Negudê? Resgate Olha a linha do Negudê, que maneira Ah, resgou Só coloca as pitas Não Existe pitas no mundo pra salvar Olha a linha do Negudê, que louca Agora o carro vai descer Filma lá a linha do Negudê Vamos filmar Passando aí perto da chave, Salim Agora vamos filmar o carro descendo Isso aí é leve A madeira, ela... Ela é leve, mas ela engancha, tá ligado? Não é igual pedra A pedra sai Olha a linha do Negudê, que filmou? Filmei Olha o tanto de pipa, rapaziada Um, dois, três Agora mais uma aqui erguendo Mais um Olha o jamaiquinha Isso aí, eu não volto não, Fim Oi Mas depois que eu mostro Nossa, o que que você fez com a sua boca? Compreu? Eu fui Vou pegar a fita lá Ou cola mesmo Ergue assim mesmo Olha o Cacá Cuidado que você pipa no zóio Nosso aí, Cacá Que porra é essa? Olha o jamaiquinha Aqui Aqui O que?